Você sabia que muita gente ainda assina aquela assinatura infantil, aquela assinatura da adolescência que foi colocada no primeiro documento oficial? Isso mesmo, se você faz parte desse grupo, eu te desafio a transformar a sua assinatura. A gente está criando assinaturas personalizadas, ensinando todo o passo a passo e te dando um suporte para que você aprenda. Chama a gente aqui no nosso WhatsApp que está aparecendo abaixo, também está o link na descrição e vamos criar com exclusividade a sua assinatura diferenciada de acordo com a sua profissão, de acordo com o seu cargo, de acordo com a sua relevância. Antes de começar a nossa aula na prática, eu queria pedir para você fazer uma pequena reflexão comigo. O canal Caligrafia DS está com pouco mais de 5 anos no ar e nesse período curto já atingimos mais de 530 mil pessoas nos seguindo e em todas as redes sociais estamos quase com 2 milhões de pessoas. O nosso crescimento, ele se deve principalmente à nossa credibilidade e à nossa didática simples e prática. Foi isso que fez muitas pessoas estarem nos seguindo agora e muitas pessoas procurarem o nosso curso de caligrafia online. Trouxemos uma didática inovadora, uma forma simples e prática de você transformar a sua caligrafia. Nada de segredo, nada de mistério, nada de mágica, mas uma didática simples e prática. E se você ainda não conhece a nossa didática, se você ainda não conhece o nosso curso, eu te convido a ficar atento. Em breve estaremos divulgando vagas para a nova turma para que você transforme a sua letra. Eu não sei quando você vai estar vendo este vídeo, talvez o nosso curso já esteja no ar. Então procure nas redes sociais, vá buscando aqui no canal e em outros vídeos que talvez a gente já esteja com o nosso curso com vagas disponíveis. Mas é claro, para transformar a sua letra, eu te garanto, o nosso canal também te ajuda. O nosso curso, ele adianta esse processo, ele faz com que você aprenda de forma mais rápida e mais prática ainda. Mas se você quer transformar a sua letra, eu posso te garantir, é estando com a gente. Mostrando na prática, olha como fica diferente uma assinatura que você fez na adolescência, que você assinou no seu documento oficial há muito tempo atrás e uma assinatura com o mesmo nome atualizada. É isso que a gente faz, a gente atualiza a sua assinatura. Então observa qual dessas assinaturas você assinaria com mais tranquilidade, com mais sem preocupação, digamos assim, na hora de assinar um documento oficial ou de assinar um contrato. É óbvio que você procuraria algo mais inovador. É isso que a gente procura fazer. Então, o João Pedro aqui é de forma bem simples e com assinatura estilizada, super válido, não tem problema se você abreviar. Vou mostrar esta mesma assinatura em uma folha com mais visibilidade, tá bom? Olha só, como é que eu faria a assinatura aqui do João Pedro? Trabalho bastante a letra J para deixar bem estilizada, teci com a letra P e coloco o Pedro e trabalho a letra S com esse traço longo, sempre arrastando com leveza a mão. Se você precisa da sua assinatura, rubrica ou visto ou autógrafo, a gente cria com exclusividade. Eu te ensino todo o passo a passo e te dou o suporte de 5 dias para você aprender. Chama a gente no nosso contato que está aparecendo aí. O link também está na descrição, tá bom? Um abraço, até mais, se inscreve no canal, fica com a gente sempre.